Música Essa Casa Chacriabá, ela foi construída aqui no contexto de uma iniciativa é mantida pela Prograde, um programa novo, recente na universidade que chama-se Programa de Formação Transversal em Saberes Tradicionais e esse programa funciona do seguinte modo nós convidamos diferentes mestres das culturas indígenas, das culturas de matriz afrodescendente e esses mestres vêm então aqui oferecer cursos que trazem os saberes saberes simbólicos, habilidades práticas, artes, formas de fazer também a sua filosofia seus modos de vida, eles vêm aqui para a universidade e nós os professores nos tornamos os professores parceiros desses mestres que vêm de outras culturas, de outros lugares Música Resolvemos então oferecer uma disciplina que chama-se Arquitetura e Cosmociência Chacriabá e a partir de alguns contatos com professores que já desenvolviam o trabalho com Chacriabá nós convidamos então duas mestres com seus dois assistentes, a Lourdes e a Libertina e o Nelson e o José para que eles construíssem essa casa aqui Música Sempre nós andávamos lá na aldeia e nós sempre fazíamos essas casas e fazíamos um tipo de desenho aí foi quando foi uma pessoa daqui, a Verão aí ela chegou lá filmando tudo e bom passou o tempo e ela veio para cá e sumiu aí ela ia lá só visitar, mas ninguém sabia o que é aí acho que ela mostrando esses desenhos, não sei que ideia que eles tiveram aí ela passou o vídeo para esse que ela fez aí eles tiveram essa ideia de ir lá em convidar nós para nós Música Com um tempo aí nós foi, aí nós foi, nós usávamos esse barro já aí a gente falou assim, ó, para as casas ficarem bonitas a gente expulsou fazer, pegar barro, fazer essas pinturas e lá no lugar lá da fonte lá, onde é que tinha água que a gente pegava água do primeiro aí lá sempre era um nascente aí lá a gente vinha que lá tinha as qualidades de barro Eu estava procurando uma eletiva para fazer e vários alunos, vários colegas tinham falado já dessa matéria ligada a saberes tradicionais então procurei no momento da eletiva e achei interessante mais e matriculei Como é que está? É fantástico Fantástico, diferente, é aplicar a nossa teoria na prática, né? A gente está aprendendo na prática tudo que a gente estuda lá na sala de aula então é fantástico É a forma de aprendizado, como que eles ensinam para a gente, a tranquilidade Aí a Lourdes, ela ensina para a gente e a gente aprende rapidamente Então a forma de passar o conhecimento, a gente tem que aprender muito com ele O conhecimento não é passado de forma tradicional, não é passado de forma agressiva, não é passado na sala de aula É quase um aprendizado no olhar, né? A gente olha o que eles fazem, aprende e tenta colocar na prática Eles vão ensinar a gente com muita simplicidade, muita tranquilidade e conversando, a conversa, o dia a dia A aula de cultura, nós falamos aula de cultura lá também Aí faz trabalho nas roças Faz trabalho assim, de assim mesmo, sai no cerrado Faz trabalho Aí o dia que for esses trabalhos também, já pode fazer também É curioso que eu acho que a gente nem sabe ainda que ganho é esse, assim A gente está fazendo, está experimentando, com todas as dificuldades de estar fazendo pela primeira vez Mas a gente ainda nem sabe que ganho são esses, assim O que a gente sente, até na prática desse dia a dia Que são propostas bastante práticas mesmo, né? A gente está aqui para construir, para fazer, para aprender fazendo Cada um no seu tempo, cada um a sua maneira No silêncio deles, que são silenciosos no fazer E nessa proximidade, a gente vai aprendendo coisas De um modo que é muito diferente daquele como a gente está acostumado a aprender aqui E o pigmento, o toá, como é que foi isso? É, o toá, a gente, como a gente teve essa ideia de fazer a flor Aí a gente sempre ia com a cavadeirinha, cavatando Porque você viu lá, nós tirando lá, cavatando Aí sempre quando nós pegava o turrão, a gente abria e viu a qualidade de cor de barro Então o fato de vocês terem vindo para cá, está retomando lá também Com os meninos, a vontade Aí eles vão relembrar, aí eles... Aí isso é muito bom demais Então está, ó, está feito com a missa Luiz, está esperando vocês lá Estou esperando eles lá, porque lá é rápido Nós vamos estar aqui nesse tanto aqui, é três dias E aí Legenda Adriana Zanotto